Música E fala ai moleque adianta tudo beleza? Aqui eu sou o Manoel E vamos vir para mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo falando sobre PS 2018 Dessa vez não é tipo novidades ok? Eu vou falar coisas que eu quero e sugestões para que o jogo esteja mudando na gameplay Então se vocês já puderem clicar no like ai Deixa o seu like mano Porque o seu like é muito importante Porque velho cada gostei me motiva demais a trazer mais vídeos Tipo informando vocês Porque sempre que esses vídeos me estiverem dando retorno Eu vou deixar vocês bem informados Então já deixa o seu like ai Clicando no joinha E se inscreve no canal E claro se você não conhecia Seja muito bem vindo E aperta no botãozinho vermelho ai embaixo escrito inscreva-se Porque assim é uma forma de você ficar por dentro de tudo Porque sempre que estiver pintando alguma informação sobre PS de FIFA 18 Sobre os futuros jogos da EA e da Konami Eu vou estar trazendo um vídeo informando vocês E você vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo ok? Então se inscreve ai também beleza? Então o vídeo de hoje eu vou estar falando algumas coisas que eu quero Umas novidades que eu quero já bem claro Que isso daqui não é informação dada pela Konami ok? É a minha opinião sobre as coisas que poderiam mudar E que estão precisando mudar na gameplay do PS Pass, Shoes Essas coisas que eu vou falar para vocês hoje ok? No vídeo que eu trouxe ontem Se você não viu Dá uma olhada Que eu falei coisas É muito interessante o vídeo de ontem cara Se você gosta de PS de 18 mano é fundamental você ver Está aparecendo um card aqui em cima aparecendo aqui para você Lá eu falei coisas que faz o próximo PS ser um dos melhores da história Porque vem muitas coisas boas pela frente velho E lá eu falei algumas novidades confirmadas tá? Então é muito importante você ver Vocês veem esse vídeo lá que é fundamental Então a novidade do The Gameplay velho Nada está confirmado ok? Então mas dá para acreditar em mudanças fundamentais Tipo os novos movimentos dos jogadores Coisa que está precisando demais Porque todo mundo Todos os meus inscritos estão falando Vamos Konami Vamos mudar esses movimentos Esses chutes Esses estilos de corrida dos jogadores Porque estão muito robóticos Os caras estão parecendo um robôs correndo em campo Vocês veem que não é nem um pouco realista o estilo de movimentação dos jogadores Vocês podem ter certeza disso que será melhorado Isso daí é uma coisa que mano é necessário para caramba Para tirar esse estilo arcade E dar mais uma naturalidade ao jogo Para parecer um pouco mais real Se eles querem quem sabe chegar um dia a fazer um simulador de futebol Porque botar uns robôs para correr em campo Então melhorem esses estilos de corrida dos jogadores E façam ficar um pouco mais natural Um pouco mais real né Novas cutscenes Coisa que estão precisando muito Que estão muito secos As cutscenes do PS Eu principalmente espero cutscenes para a Master League e para o Master Lato É o que eu mais estou aguardando que a Konami vai dar para nós Mas tem pessoa que pensa A cutscenes eu não ligo Porque a cutscenes eu não acrescenta no meu jogo Cara Mas passa um ar muito realista velho Então quem sabe lá você está jogando E apareçam as cutscenes bacanas Você se inspira Pelo menos eu Eu me inspiro mais a jogar cara Porque as cutscenes é um negócio muito foda Que mostra o que está acontecendo mais a fundo né Então você já tem uma ideia Vendo aquela ceninha ali É uma ceninha que pode ser rápido Em um minutinho você já muda tudo na sua cabeça né Tipo o cara sendo apresentado na coletiva de imprensa Eu pelo menos quando jogava o Romestrado no PS 2013 Uma das coisas que eu amava Eram as cutscenes que tinha Melhor equilíbrio em chutes por favor né cara Porque os chutes estão muito feios Estão muito ruins esses chutes aí Tipo os caras apertam um pouquinho Pelo menos eu aperto um pouco A barra enxapidão Ou então o chute voa Sei lá mano Põe um equilíbrio melhor Uma destruição melhor de força E melhora muito a jogabilidade Essas coisas de chute Melhorem esses passes também Porque esses passes estão de doer A direção está muito ruim também mano A coisa que eu tenho para falar para vocês Que é uma coisa que eu sinto É que a direção dos passes E sei lá mano Não sei explicar muito bem Mas quem joga PS sabe O que tem de ruim nos passes né mano E a Konami também sabe é claro Que tem que estar alterando aí para o próximo PS Uma melhora gráfica considerável É a coisa que eu espero Não muito grande tá ok Quero deixar bem claro Que a melhora gráfica não será gigantesca Porque como eu já falei ontem Os jogos são anuais Ou seja eles não são jogos de ano em ano Então não tem como fazer um jogo completamente diferente Mas o Adam Bat já confirmou Que eles vão usar praticamente 100% Nos próximos 3 anos ok Nos próximos 3 anos Não já agora Mas eles vão usar 100% Da Fox Engine Que é uma Fox Que é uma Engine muito boa Tem uma capacidade muito boa também E quem sabe se a Konami está um pouquinho Aproveitando um pouquinho mais dela Utilizando tudo que tem direito Da Engine Vai ter uns gráficos ó Uma beleza Eu espero um extra campo mais vivo Por favor né mano Porque quem sabe Joga uma estrelata O que é que tem no extra campo Não tem nada cara Não tem nada no extra campo Na própria partida também No próprio game lá Quando você está jogando a partida Não tem nada no extra campo cara Então eu queria os tipo Coisas mais significativas Mais torcidas também Mais torcidas reais também né Porque uma coisa que tem muito É a torcida aparecendo meio que Playstation 1 Gráficos de Playstation 1 Então tipo O Winning Eleven Esses que tem os gráficos Então uma coisa Um jogo que eu acho muito bacana Que a torcida é muito bem feita É o WWE KC20 É uma torcida que eu admiro muito Porque os caras realmente Capricharam demais na torcida Tá Pode ser que eles fizeram isso Porque a torcida fica visível demais Na gameplay Porque quando você joga A torcida fica lá tudo atrás E fica uma ambientação Mais bonita né velho Mas por favor Konami Melhora essa torcida também Porque a torcida Tá muito ruim E mais torcidas também é claro E novos cantos De torcidas licenciados Tipo Antigamente Não sei se ainda tem muito Tá Mas antigamente Tinha muitos cantos De torcidas Quase todos Dos times brasileiros Tinha um canto do São Paulo Um canto do Corinthians Um canto do Cruzeiro Um canto do Grêmio De todos os times Tinha um canto personalizado E técnicos reais Jogadores aquecendo Na beira do campo Isso é uma coisa Que já tem no FIFA E é uma coisa Que queremos também no pé Técnicos reais E licenciados Cara Porque tinha Mano Eu quero que seja mais ou menos Como era no PES 23 Na sua Master League Quem não jogou Master League Eu vou explicar um pouquinho Porque toda vez Que tinha um lance Tipo a bola saia pra fora Ou saia um gol Mostrava a reação Do seu técnico Porque você criava um técnico Que mostrava ele Que não é que nem em 2017 Que você cria um técnico Cadê o técnico? Não aparece nunca Só no máximo Quando o time ganha o título Mas não é isso que queremos Queremos técnicos reais De praticamente todos os times Que vocês têm licenciado Brasileirão Por que não? Já que o FIFA tem exclusividade De parceria com a Premier League Por que não a Konami Licenciar os técnicos Do Brasileirão Que nem o FIFA tem Com a Premier League Por que não o Konami? Então vamos estudar isso Imagina o Rogério Senna E todos esses técnicos brasileiros Ali na beira do campo Seria uma maravilha E seria muito foda também Daria um pouco mais de realidade Para o nosso futebol Mas já que o PES tem Por que não abusar disso? Então seria bacana Se eles abusassem disso E botassem os técnicos brasileiros Também Assim como aí já faz Põe os técnicos brasileiros Na beira do campo E jogadores aquecendo também Isso dá muito ar de realidade Que seriam jogadores reais Do seu time Porque pode ser também Que eles botam um jogador qualquer Tipo careca ali Mostra ele aquecendo ali Mas por nada Então podia ser um jogador Tipo real Que sabe você tem ali O Messi no seu banco E você Aí do nada aparece o Messi mesmo Lá aquecendo na beira do campo Com o colete de reserva Então isso seria muito foda E também as bandeiras As bandeiras que tinham Antigamente E podiam botar de volta As bandeiras que são muito fodas As bandeiras das seleções Dos times Os torcedores lá Balançando as bandeiras E uma coisa que eu também queria muito É que eles colocassem Os mosaicos também As torcidas com mosaico E bandeira Imagina como seria muito foda E uma coisa que eu quero que muito Muito, muito, muito Seja corrigida Que é uma coisa que me atrapalha muito A jogar Que é uma coisa que eu evito Algumas vezes eu evito jogar PES Graças a isso Que me deixa muito irritado também Eu tenho muito rei de quando eu jogo PES Graças a isso É a lentidão É uma leidedão Na ação de jogadores Quando você vai tocar Quando você dá um chute Quando você vai dar um drible Mano, olha essa lentidão Que tem no PES Você aperta O cara dá um segundo Depois Dá o passe Mano, um segundo Que diferença é essa? Cara, no futebol Isso faz muita diferença Você pode ter certeza Você aperta para dar o passe O cara dá um segundo depois Você já pode ter perdido a bola Já pode ter dado um contra-ataque Você pode tomar o gol Isso é uma coisa que me faz Causar muito rei De ter que ser corrigida Pela Konami Vamos fazer esses comandos Serem mais rápidos Por favor Porque assim já vai melhorar A jogabilidade Vocês vão ver Quando esse comando Ser mais rápido Melhorada enorme Na jogabilidade Vocês podem ter certeza O jogo vai ficar mais rápido Vai ficar mais fluido Vai dar para fazer As jogadas mais rápidas E assim como mostrou Outro ali do Barcelona Eu falei Cara, finalmente Eles vão corrigir esse erro Não Ainda não Ainda estou esperando Eles corrigirem esse erro De lentidão Mas Konami Dá uma atenção nisso Corrigir esse erro De lentidão Porque se corrigirem Já vai dar O jogo vai ficar mais fluido Vai ficar mais rápido E a jogabilidade Vai melhorar mil vezes Ok Galera Não vem falar Que essas coisas Que eu falei aqui Hoje são impossíveis De acontecer Eu podia falar Coisas impossíveis Mesmo né cara Pedir coisas Que eu sei Que Konami Não tem como Dar para nós Só que eu estou pedindo Coisas que eu sei Que é possível Konami Fazer algum esforço Para ter isso no jogo Talvez não nesse PES 2018 Ok Porque é difícil Ter tudo isso no PES 2018 Mas são sugestões Estamos todos nós Trabalhando para que Konami E todos nós Tenhamos um jogo melhor Para jogar né cara Então todos nós Estamos trabalhando Estamos dando sugestões Para ver se a Konami Ouve os fãs Isso é o mínimo Que pedimos Então era isso Que eu tinha para falar Esperamos que pelo menos Algumas coisas aqui Mais importantes Venham no PES 2018 Já vai dar uma melhorada Bastante para nós Já vamos ficar Bem felizes com a Konami Que essa produtora japonesa Que não vem nos agradando Bastante nesses últimos anos Esperamos que esse PES 2018 Venha muito diferente Do que os outros Vieram Seja o grande ano Da Konami Vamos se dizer assim E venha com muitas Mais novidades Isso é o que todos nós Esperamos E torcemos Para que aconteça Eu vou ficando por aqui É claro Se você não deixou o gostei Essa era fundamental Para você clicar no like E deixar o seu like agora E não esqueça de se inscrever No canal No botãozinho vermelho Aqui embaixo Se inscrever aí Agora Para você não perder mais nada De PES e FIFA Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fala E aí In a the east, in a the south And you know se we no run up we mouta In a feed the west, a feed the north We no play like we dava When it come to Steinman, you know you can't test The best How are you no me near me no cater When me come a dance and deliver them sweeter Clap your hand and stamp your feet